Nosso sertão aqui, ó Sifão BR-116-2 Tem peixe aqui Esqueci de falar a data no início aqui do vídeo, pessoal Tá fechada, continua fechada ainda Eu estou aqui no município aqui de Jati Eu vim hoje conferir, pessoal A transposição Cinturão das Águas A semana passada Foi no sábado, se eu não me engano Eu estive em Jati E mostrei pra vocês Que as águas começaram a verter Dia 18 do 9 de 2024 Começou a verter aqui Veja aí no vídeo anterior que eu fiz Aí hoje, pessoal, eu vim aqui, ó O tempo aqui como tá bonito, ó Hoje tá bonito, ó Tá frio O tempo tá frio hoje Veja aqui, pessoal, como tá bonito aqui, ó Isso aqui é um pé de juazeiro Aqui fica a BR-116 O sentido aqui vai para Fortaleza Vai para esse sentido aqui E esse sentido aqui vai para a cidade de Jati Passa aqui em Jati, ó Tá bom? Aqui passa na cidade de Jati E segue o sentido Pernambuco Pessoal, aqui em cima aqui, ó Você vê aqui Essa pedra aqui Você vê nas imagens aqui, ó É a Transnordestina Para cá, sentido Fortaleza E para cá, sentido Salgueiro-Pernambuco Vai nesse sentido aqui Para Salgueiro, tá bom? Pessoal, aqui nós já vê Aqui tem um Uma casinha aqui, ó Na entrada aqui Aqui tem o Mata Burro Chama o Mata Burro, né? Tem uma porteirazinha aqui Tá bom? Vamos entrar aqui E mostrar para vocês E já peço a você Se você puder compartilhar Esse vídeo para mais pessoas Compartilhe Se inscreva no canal Se não for inscrito Ative o sininho de notificação Para não perder os próximos vídeos Vamos conferir aqui Se está descendo água Pelo Cinturão das Águas Tá bom? Eu fiz um vídeo Que hoje faz oito dias Lá Do vertedor da barragem de Jati Que estava vertendo água, né? Aí hoje Vim conferir aqui No Cinturão das Águas Mostro aqui para vocês Aqui o tempo, ó Como está bonito Tá bom? Nós estamos aqui, pessoal Em Jati, no Ceará Vamos conferir aqui Primeiro, pessoal Depois nós Vê Depois nós vê aqui O canal Olha aqui, ó Embaixo aqui tem Uns pés de mangueira Cajueiro E tem um açude Aqui, pessoal Olha Embaixo tem um açude Ó Uma casinha ali Né? Bem bonito, pessoal Sertão Nosso sertão aqui, ó Bonito mesmo, viu? Olha Olha Que maravilha E aqui um pé de caju Não tem caju, não Tem, não Ali embaixo aqui, ó Nós vê esse açude aqui E aqui ao lado A transposição Cinturão das Águas No próximo vídeo Eu vou até Jati Tá aqui mais ou menos Uns 10 a 5 quilômetros Até A cidade de Jati Tá bom? Ó Aqui nós já vê aqui Já foi colocado aqui, ó Governo do Estado, né? O Governo do Estado E Governo Federal Ministro da Integração Desenvolvimento Regional E assim por diante, ó Emboque Canal Emboque Canal 4 Sifão BR 116 2 Né? Sifão Sifão BR 116 2 É esse sifão aqui Que passa aqui por baixo Vai aqui Esse sentido aqui Que vai O sentido O riacho seco Crato Açudoróis Tá bom? Vamos ver aqui Nós vê, pessoal Que Tá parado Tem peixe aqui, ó O peixe deu um pulo aqui Foi grande Tem peixe aqui Mas tá parado aqui, ó Tá parado Pra cá não tem água, não Tá bom? Só falar pra você a data Que eu esqueci de falar no início Hoje é dia Vinte e nove Do nove De dois mil E vinte e quatro Tá bom? Esqueci de falar a data no início Aqui do Vídeo, pessoal Hoje é dia Vinte e nove Do nove De dois mil E vinte e quatro Pra cá Sentido a barragem de Jati Da onde as águas vêm Tá bom? E pra cá Sentido Açudoróis Açudoróis Tá bom? Pra você não ter dúvida Tá parado, ó Tá parado aqui Quer dizer A comporta Que vem água Para o açude Castanhão Tá fechada Continua fechada ainda A semana passada Eu fiz um vídeo Lá do vertedor Da barragem de Jati As águas Estavam descendo Sentido a Paraíba E Rio Grande do Norte Mas para o açude Castanhão Continua ainda fechada A comporta Tá bom? Canal Da transposição Cinturão das águas Aqui em Jati Estou aqui Entre a divisa Jati e Brejo Aquela placazinha ali Aquela placazinha azulzinha aqui É a divisa entre Jati e Brejo Proibida A circulação De Veículo E pessoas Não autorizadas Perigo Risco De afogamento É isso aí pessoal Aqui é o nosso sertão Nosso Ceará Graças a Deus Peço a você Se não for inscrito No canal Se inscreva E ativa o sininho De notificação Para não perder Os próximos vídeos Canal da transposição Cinturão das águas Aqui No estado Do Ceará Trazendo para você Essas imagens Para me deixar no canal Lourinho Aventuras Um forte abraço E que Deus abençoe A cada um E no próximo vídeo Pessoal Nós iremos até A barragem de Jati Vamos conferir E ver Se está Vertendo água Ainda continuou Vertendo água Ou não Tá bom Mas Se inscreva no canal Se não for inscrito Compartilhe Para mais pessoas Tchau gente Fiquem todos com Deus Tchau tchau